o pessoal olha só essa panela cheia gente olha aí sabe de vinho que tá aqui dentro olha que maravilha gente olha que maravilha pé de galinha gente cozidinho chega tá desmanchando isso aqui é muito bom gente muito bom então acho que esse é o cadáver de hoje aqui sabe pé de galinha com arroz e para ajudar eu estou fazendo ali outro negócio muito bom muito bom mesmo olha aqui vou trazer pra cá trazer pra cá olha aí ó pirão alguém de vocês conhece isso aqui alguém de vocês sabe o que é pirão olha aí pirão gente então é isso aí pé de galinha com arroz o arroz tá feitinho ali com arroz e pirão servido vocês pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser Deus abençoe vocês e curte aí pessoal obrigado 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 um abraço a todos